Oração Compadecido Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Nos caminhos do deserto O meu pai foi braço certo Sustentou os vossos passos Os deu não valer Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Toda vez que a prepotência Decretou vossa falência O meu pai na cor presença Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Quantas vezes Nossa busca No horizonte já se turva Mas meu pai tem seus profetas Para nos aletá Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Aprendei vossos caminhos Aprendei vossos caminhos Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Não vos deixo aqui sozinhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Quanta luz me condenar Nem de longe imaginar Que meu pai Que meu pai, o Deus da vida Que meu pai, o Deus da vida Se mantém Aprendei vossos caminhos Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Crer em mim é todo dia Meus espíritos Meus espíritos Vos guiam Ser fermento Do meu reino Como quer Me opor Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vosso meio Sou o vosso pão Sou o vosso pão Aprendei vossos caminhos Não vos deixo aqui sozinhos Permaneço em vossos caminhos Permaneço em vosso meio